Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que você esteja bem, se cuidando, cuidando da sua família e eu imagino que você já esteja aí com o seu material e com o seu cantinho de estudos aí preparado para a gente começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje, aula de matemática, vai iniciar com a reflexão, a mensagem que nós sempre temos aqui e ela diz o seguinte, às vezes o seu maior obstáculo é você mesmo, postergando ou criando empecilhos, mas você pode ser também o seu maior aliado. E aí, o que você tem sido para você no caminho para você conquistar os seus sonhos e chegar onde você quer? Tem sido um obstáculo para você mesmo ou tem sido um aliado? Qual caminho você tem seguido? Você tem postergado, criado empecilhos, desculpas? Ai, hoje não dá por causa disso. Ai, eu não estou com vontade. Ai, não vai dar certo. Ou você tem sido o seu maior aliado? Acreditando, perseverando, insistindo, tendo atitude? E aí, qual desses dois você tem sido? Então, às vezes, mesmo com todas as situações favoráveis, você mesmo acaba sendo o seu maior obstáculo. E às vezes, mesmo com todas as situações desfavoráveis, você acaba sendo o seu maior aliado e vence as dificuldades. Então, pare e pense nisso. Apesar das circunstâncias, olhe para as suas atitudes e mude as atitudes de acordo com aquilo que você quer para a sua vida. Então, vamos seguir em frente e começar com as perguntas iniciais que vão direcionar a gente para aquilo que nós vamos aprender hoje. Primeiro, você entende de porcentagem esse assunto já está presente no nosso dia a dia, nós já estamos habituados a falar de porcentagem, visto que você, com certeza, já lidou com isso, já ouviu falar, principalmente em situações econômicas, ou nós vimos em pesquisas, né, em tempos de eleição, os candidatos, cada um com uma porcentagem diferente, aí precisa de uma certa porcentagem de votos, uma certa quantidade para vencer as eleições e assim por diante. Mas, será que você entende o que significa isso, entende desse assunto, já estudou sobre isso? Quando vai ter um acréscimo ou um desconto, né, de tantos porcentos, você já consegue prever quanto será o resultado final? Você vai fazer uma compra, por exemplo, mas aí a vista tem tantos porcentos de desconto, você já sabe quanto vai ser? Ou a prazo tem um acréscimo de x por cento de juros, você sabe quanto você vai pagar no final? Você sabia que a porcentagem pode ser escrita também em forma de fração e de números decimais? Pois é, ela também pode ser representada dessas formas e nós vamos ver isso hoje. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre porcentagem. Então, se você gosta desse assunto, se você quer entender um pouco mais, fica ligado na nossa aula de hoje. Vamos começar assistindo esse vídeo, onde um vendedor de água nos ensina como empreender e ele fala muito sobre esse assunto. Minuto do empreendedorismo, está desempregado no Rio de Janeiro? Então, faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para a central do Brasil amanhã e comprou uma mala de água mineral, meio sapo de gelo, pega tudo e vai para a Copacabana, cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais, vamos considerar que eu vou vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas que eu vou vender a 4 reais, são 40 reais, eu vou investir em 10, são 300% de lucro. Então, volta para o centro, compra o isopor de 25 litros, por 18 reais, sobe 22 reais. Então, vai para casa, faça grana e descansa no outro dia, vai para o centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 carrasco de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar duas, sobe 22 vezes 4 reais. Se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu tem um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso se chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você, não? Então, a Cris, no seu caso, não está no país, está dentro de você. Então, a partir desse vídeo, esse vídeo viralizou na internet, onde um vendedor de água ensina como empreender, né? Como fazer um, pegar um empréstimo e aí começar um negócio vendendo água do zero, né? Com zero reais. Pegou o empréstimo, porque não tinha nada, e começou aí um negócio do zero. Hoje, ele é um milionário e é um palestrante que dá palestras sobre empreendedorismo e... Já deu palestras até em Harvard. Enfim, justamente porque esse pensamento que ele traz, né? A partir desse ensinamento que ele foi passando aí nesse vídeo. Mas o que nós vamos pegar desse ensinamento é o que ele falou sobre a porcentagem. Você observou que ele falou que a partir do valor inicial que você investiu, né? Dos 10 reais, você teve 300, né? Teria 300% de lucro e depois teria 850 de lucro, né? 850% de lucro, não? 850 reais. Mas, você conseguiu entender o que ele explicou sobre como o teu lucro com a venda de água? Pois é, uma coisa simples, né? Um trabalho simples pode também gerar esse lucro. Porque a água é algo que é barato, né? Para ser comprado no mercado, no atacado, e todo mundo precisa comprar, né? Principalmente no local onde ele falou, né? Na praia de Copacabana. Segundo o palestrante Rick Chester, com a venda de água pode-se conseguir 850% de lucro em dois dias e superar a crise da falta de emprego. Ele gravou este vídeo quando ainda vendia água na praia. Então, ele ainda vendia água na praia, ele realmente fazia essa... Tinha essa profissão, mas com isso, né? E com a viralização deste vídeo, também conseguiu mudar de vida. Isso mostra que ele aprendeu a porcentagem e conseguiu aplicar isso na sua vida. E nós vamos aprender isso também. Vamos lá? A porcentagem é representada pelo símbolo por cento, né? Esse símbolo aqui, dois bolinhas e uma barra, dois zeros e uma barra. E é a divisão de um número qualquer por cem. Ele é representado assim, como se fosse a divisão de um número qualquer por cem. A expressão 25%, por exemplo, pode ser representada por 25 sobre cem, por uma fração. Nós usamos a ideia de porcentagem para indicar a representação de partes de um inteiro, semelhante à fração. Então, aí nós já estamos vendo que a porcentagem, ela é uma parte... Ela representa partes de cem, né? Por cento. Ou seja, a cada cem partes, eu tirei uma quantidade. Enfim. E aí, essa ilustração mostra bem pra gente aqui o que é a porcentagem. Ou seja, 60% eu tenho aqui uma quantidade. 70% uma quantidade maior. 100% eu tenho o todo. Mas eu vou explicar isso melhor lá pra frente. Então, são as partes de um inteiro. Ou seja, do total, a porcentagem representa uma parte. A porcentagem pode ser representada de três formas diferentes que indicam a mesma proporção. Então, se eu tenho uma porcentagem, pra eu resolver aqui, me chegar a um resultado, eu posso fazer as operações de três formas diferentes. E ela pode ser representada de três formas diferentes. Pra que a pessoa possa entender, ela pode ser representada de três formas diferentes. A forma percentual, que é a que nós estamos acostumados, que é realmente, utilizando esse símbolo, o símbolo do porcento, e aí nós lemos 25%. A forma fracionária, onde ela é uma fração, onde o denominador sempre vai ser 100. E a forma decimal, onde é aquele número com vírgula, que nós já estudamos sobre isso também em outras aulas. Então, aqui no caso aqui, nós estudamos 25 centésimos. Então, se sempre são partes de 100, são divididos em 100 partes, Então, nós acabamos lendo 25 centésimos. Porque ele está ocupando duas casas decimais, aqui depois da vírgula. Então, a forma percentual é o seguinte, a representação ocorre quando o número é seguido do símbolo porcento. E aí, nós podemos ter qualquer número com esse percentual. Mesmo que seja passando de 100. Como no caso da água, né? Seu lucro foi de 300%, de 850%. Isso quer dizer que o lucro ultrapassou aquele valor inicial, aquela quantidade inicial. Ou foi várias vezes aquela quantidade inicial. E aí, nós não estamos limitados ao número 100. Pode ser mais do que isso. Então, qualquer número pode ser acompanhado do símbolo porcento para indicar essa forma percentual. A forma fracionária é a segunda forma. E nós utilizamos para a realização de cálculos. E uma das formas possíveis de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível, ou seja, uma fração que não pode mais ser reduzida, ou uma simples fração sobre o número 100. Nós temos aqui um exemplo. Então, se eu tenho 25%, então vai ser 25 sobre 100. O denominador sempre vai ser 100. Então, se é 88%, eu quero transformar em fração, vai ser 88 sobre 100. 100%, 100 sobre 100. 97%, 97 sobre 100. Sempre eu posso transformar uma porcentagem em uma fração com o denominador 100. E aí, se eu quero resolver e saber quanto é que isso dá, ou como isso se transforma, ou reduzir essa fração, porque para a gente entender, uma fração assim com números grandes é mais difícil, é meio complicado. Então, a fração pode ser reduzida, desde que eu divida tanto o número que está no numerador quanto o que está no denominador pelo mesmo algarismo. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso diminuir, ou eu posso dividir os dois por 25, ou eu posso ir dividindo por 5, por 5, por 5, encontrar um número que seja divisível, tanto o número de cima como o de baixo, o numerador e o denominador, seja divisível por ele. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil e a gente conseguir explicar melhor para vocês, foi encontrado o número 25. E aí, dividindo 25 por 25, nós encontramos 1, e 100 por 25, nós encontramos 4. Então, isso quer dizer que 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 4, ou 1 quarto. E se a gente for observar, visualmente, olhando ali no desenho, e depois eu vou mostrar para vocês, se eu pegar o 100 e dividir em 4 partes, cada parte vai ter 25 unidades. E se eu pegar 1 inteiro e dividir em 4 partes também, é a mesma coisa. É a mesma coisa de eu pegar 1 inteiro e dividir em 4 partes. Então, por isso eu posso dizer que 25 sobre 100 é igual a 1 quarto. Isso aqui é só uma forma de apresentar uma fração irredutível, porque aqui eu não posso mais dividir por nenhum número para tornar esses números menores. E a outra forma de representação é a forma decimal. Para representar uma porcentagem na forma decimal, é necessária a realização da divisão. Por exemplo, a forma decimal de 25% é obtida pela divisão de 25%. O nome já diz, olha, 25%. Então, aí eu faço essa divisão. Você pode fazer na calculadora, no lápis e papel. E a gente também tem uma forma fácil de fazer isso, que é, correndo a vírgula aqui, quantas casas forem iguais à quantidade de zeros que existe no número. O número 100 tem dois zeros, então a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Ou você pode fazer aí na calculadora. E se você tiver uma calculadora aí próxima a você ou no seu celular, faça aí e veja se vai dar igual. 25 dividido por 100. Veja se não vai dar. 0,25. Aí, assim, nós representamos a porcentagem de 25% na forma decimal. E assim, nós chegamos agora nas porcentagens mais comuns. Nós vimos as três formas de representação, mas em nosso dia a dia a porcentagem é muito utilizada. Principalmente quando é relacionada a dinheiro. Porque nós compramos e vemos anúncios, 10% de desconto à vista, 5% no cartão, ou então quando a gente vai comprar, a gente já pergunta qual o preço de à vista, qual o preço no cartão. Ah, no cartão entra 3%, 10%. E tem algumas porcentagens que nós ouvimos e vemos com mais frequência no nosso dia a dia. Então, para facilitar o entendimento, nós vamos conhecer as porcentagens mais utilizadas no cotidiano, o que elas representam em relação ao todo e um macete de como calcular cada uma delas. Ou seja, uma dica de como calcular com facilidade, de uma forma intuitiva, cada uma delas. as porcentagens que nós vamos conhecer são 10%, 25%, que é o mesmo que um quarto, 50%, que é o mesmo que um meio, e 100%. Nós vamos conhecer o que significa cada uma delas. Porque nós vemos muito, com muita facilidade, com muita frequência, esses daí. E também, porque a partir delas, nós podemos calcular outras. Por exemplo, eu não vi 10%. O desconto que tem naquela loja é 30%. E aqui, a Pro não ensinou como calcular 30%, mas eu ensinei a calcular 10%. Então, você faz 10%, mais 10%, mais 10%. E aí, você já sabe quanto é que vai ser 30%. Então, fica mais fácil se você souber quanto é 10%. Ah, Pro, mas ali só disse 5%, naquela loja ali só dá 5%. Como é que eu vou saber quanto é? Você calcula 10% e depois divide pela metade. 5 não é metade de 10? Então, você também pode encontrar o valor dessa forma. Ah, mas ali disse que é 75% do valor. A entrada que eu tenho que dar é 75% do valor. Quanto é que vai ser isso? 50 mais 25? Você também pode calcular. Ou então, você pega 100 e tira 25 e você vai ter 75%. É só você se habituar a fazer a soma dessas porcentagens. então, vamos lá, vamos entender o que significa cada uma dessas porcentagens e como calcular elas de uma forma bem simples. A primeira delas é 100%, que facilmente a gente entende que corresponde ao total do número ou quantidade. Mas aí, se o número que nós estivermos procurando ou que for falado lá for 300%, 400%, eu tenho lá um valor, eu tenho 500 reais. E aí, alguém que está lá querendo me oferecer um negócio e diz, não, você vai ter 200% de lucro. Você vai receber 200% de volta. Quanto é 200% de 500? É o dobro, não é? É aquele 500 e mais outro 100%. É 100 mais 100. Então, vai ser 500, que é o total, e mais outro 500, 200%. Então, vai ser 500 mais 500, mil reais. Então, nesse exemplo, por exemplo, que eu estou dando aqui, a cada 100% seria 500 reais. 100% desse montante aí seria 500 reais. Então, a cada 500 reais que for aumentando, é 100% que vai aumentando. A próxima é 50%, que corresponde à metade do número ou quantidade. Nós já vimos lá na aula de divisão que metade, para saber quanto é a metade, nós dividimos por 2. não é? Então, 50%, metade. Então, é só dividir por 2. Ah, então, aquele imóvel custa 300 reais, mas eu tenho que dar metade da entrada para conseguir manter aquele valor. Então, a metade, a entrada tem que ser metade, e o outro paga a praça. Ok. então, a metade de 300 tem que ser quanto? 300 dividido por 2 que dá 150. Então, você sempre vai dividir por 2 para saber quanto vai ser 50%. 25% corresponde à metade da metade. 25 não é metade de 50? Então, você pega o total, divide pela metade e depois pela metade, dá mais trabalho, né? Mas a gente entende que dividir na metade e na metade nós estamos dividindo em 4 partes. Então, é só você dividir por 4 para encontrar esse valor. Então, para saber quanto é 25% de qualquer valor, você vai dividir por 4. Então, se eu tenho 60 reais, né? uma blusa ou uma calça que custa 60 reais e aquela loja está dando 25% de desconto, então, quer dizer que o desconto daquela que está tendo naquela peça vai ser de 60 dividido por 4, que dá 15. Então, vai ser 15 reais de desconto e não 25 reais. Tem muita gente que confunde 25% com 25 reais. Na verdade, o desconto vai ser aquele valor dividido por 4. E 10% também não é 10 reais de desconto. Tem muita gente que confunde, viu? Vou dar outro exemplo. Mas, esse é o mais fácil de fazer porque de lembrar porque 10% é a décima parte ou um décimo do total. Então, para saber quanto é 10% de desconto, você divide por 10. Então, por exemplo, vou voltar ao comércio. Está vendendo algo por 50 reais e aí vai dar 10% de desconto à vista? Na verdade, ele não vai dar 10 reais de desconto. Quanto é 10% de desconto? 10% de 50 reais vai ser 50 dividido por 10 que é 5. Então, vai ser 5 reais a menos que eu vou pagar naquele produto. Então, no final, eu vou pagar 45 reais. Então, isso, saber calcular essas porcentagens facilmente, aí você já deve saber, deve ter estudado multiplicação e divisão, que eu imagino que você já tenha estudado, já tenha estudado a tabuada e já, e provavelmente você já lida com divisão e multiplicação aí no seu dia a dia. Você sabendo fazer essas, essas operações básicas, lembra que eu falo sempre? Quem sabe fazer o básico, quem é bom no básico, melhora sempre naquilo que é mais complicado. Agora, vamos pensar e entender como foi o pensamento de Rick Chester, lá no começo, se você não entendeu nada do que ele disse, vamos lá. Vamos compreender agora o pensamento dele? O ensinamento que ele trouxe de como empreender lá vendendo água? Primeiro, você vai pegar o empréstimo para fazer o investimento inicial, que é de R$10,00. Ou seja, você tem R$10,00 negativos aí, você vai gastar para comprar a água e o gelo. R$40,00 de faturamento no primeiro dia, vendendo as 10 águas a R$4,00 cada uma de faturamento. Disso aí, você vai ter um lucro de R$30,00. Você gastou R$10,00 e ganhou R$40,00, você teve um lucro de R$30,00. Ou seja, de R$300,00. Porque R$10,00 era R$100,00. E aí, você teve mais R$300,00, mais R$10,00, mais R$10,00, mais R$10,00. Ou seja, R$100,00, R$100,00 e R$100,00. Você teve isso de lucro, que ficou a mais, fora o que foi gasto. Porque o que foi gasto não entra no lucro. E aí, com esses R$30,00, você vai fazer mais um investimento para o segundo dia. Você vai gastar R$23,00, segundo ele, gasta R$23,00 comprando um isopor, agora, mais a água e mais o gelo. Para manter a água geladinha, para as pessoas quererem comprar sua água. E aí, vão sobrar R$7,00, né? Se tinha R$30,00, sobram R$7,00. E aí, vendendo todas as águas, que agora foi possível comprar R$40,00, ou foi possível comprar R$24,00 e a pessoa toma duas, porque também não pode esquecer da saúde. Tomou duas águas, vendeu 22 águas, R$88,00 de faturamento no segundo dia. E mais R$7,00 do dia anterior. Ali é segundo dia, viu, gente? R$88,00 de faturamento no segundo dia e mais R$7,00 do dia anterior. Soma R$95,00 de faturamento dos dois dias. E como é que a gente vai ter o lucro? Tem que tirar o que foi gasto para saber aí quanto é que foi de lucro. Isso aí, ele não está incluindo transporte, nada disso. Só o que foi gasto ali de investimento, né? O que comprou para poder vender naquele dia. E aí, desses R$95,00 do faturamento, ele já tirou R$10,00 que foi para devolver o empréstimo e ele disse que isso era importante, né? Não pode esquecer de quem te ajudou a fazer aquilo. E aí, o lucro foi de R$85,00, ou seja, 850% em cima daquele investimento inicial. Isso aí, levando em conta somente a operação que é feita para na venda da água. Então, esse foi o ensinamento, o pensamento dele e a partir disso, né? O que era R$10,00, no primeiro dia virou R$30,00, no segundo dia R$85,00, e aí vai se multiplicando e se multiplicando e se tornando mais uma fonte de renda, mais uma forma de renda que, segundo ele, é uma forma de vencer a crise para quem está desempregado. então, gente, tem ainda como calcular na calculadora, por exemplo, 36% de R$210,00, você vai pegar o total que você tem e multiplicar, você digita o valor R$210,00 e você aperta o botão de multiplicação, que é o X, né? Você multiplica e depois digita o percentual e o botão de porcentagem, então você faz R$210,00 vezes 36%, para saber quanto é que vai dar. E apertando o botão de igualdade, nós encontramos que 36% de R$210,00 corresponde ao resultado 75, 75, vírgula 60, né? 75 inteiros e 60 centésimos. Então, para fazer, para saber quanto é a porcentagem de uma quantidade de um número, eu faço aquele número multiplicado pelo percentual. Mas se for para tirar ou para somar, é só fazer normal, né? Por exemplo, R$210,00 mais 36%, ou R$210,00 menos 36%. Então, pessoal, hoje você aprendeu sobre porcentagem, como ela pode ser representada em formas intuitivas de calcular as principais porcentagens que utilizamos no nosso dia a dia. Coloque o seu conhecimento em prática e assim poderão um dia calcular essas porcentagens mentalmente como o empreendedor que apareceu, né? Que foi o tema da nossa aula de hoje. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!